Gravação em progresso, tô aqui para parar a gravação. E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Lucas Oliveira, Cessibilidade Brasil. E no tutorial de hoje eu vou ensinar a todos como importar o dicionário de palavras para o aplicativo Vocalizer. Vozes do Vocalizer. Eu estou utilizando a voz Fernanda Compacta, ok? Eu vou pegar o dicionário, tá lá no meu Google Drive. Vou fazer o download. Google Drive. A pasta está fechada. Drive. Virtual BG e Proflow 7.4. Tops. Arquivos. Licma pasta. Timbre Premium. Vídeo. Vídeo. Votmain por. Início. Votmain por Bracet FD. Mais a. Votmain por Bracet. Compartilhamento de links ativado. Copiar link. Drive. Link copiado para a área de transferência. Mais ações. Votmain. Adito. Copiar. Fazer. Início. 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 Redownload. Drive. Mais ações para Votmain por Bracet FD. Tela início. Ó. Quem não tem o dicionário, o link vai estar aí abaixo, tá? Eu copiei. Pronto. O download foi concluído. Aplique. Como é que a gente tem realmente certeza? Vamos lá. As ferramentas. A pasta. Meus arquivos. Ferramentas. Meus arquivos. A pasta está fechada. Meus arquivos. Pesquisar. Botão. Que é no meu caso, eu estou com um aparelho de Samsung. Documentos. Memória interna. Memória interna. Pasta download. Pasta download. Votmain por Bracet. Sony Vision. Votmain. Abrir com. Vozes do Vocalizer. Vozes do Vocalizer. Vozes do Vocalizer. Alerta selecionar dicionário para acrescentar as palavras. Português. Brasil. Português. Brasil. Vozes do Vocalizer. A importar. Por favor, aguarde. A importar dicionário de utilizador. Pronto. Está importando. Vozes do Vocalizer. Alerta importação concluída. 1096 palavras importadas para dicionário do utilizador. Zero entradas duplicadas. Zero entradas não válidas. Ok. Botão. Ok. Botão. Meus arquivos. P. Aplique. Aplique. Vídeo. Telefone. S. Planeiro. Relógio. Rádio. Play Store. Mensagem. Quatro itens novos. Maps. Internet. Maps. Ó. Repararam aí? Corrigiu até algumas... Página 2 de 2. Etiloquence motor. Loja acessibilidade. Mobizen. Gboard. Vozes do Vocalizer. Messenger. RH Voice. Messenger. RH Voice. Vivo ClogSIM. Vivo EPS Club. Vivo Mais Apps. Recarga Vivo. Meu Vivo. Manual do Usuário. Facebook. 3. WhatsApp. 3. Samsung Music. YouTube. 4. Samsung Music. E como vocês podem notar, o dicionário já está importado. Então, basicamente é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.